O primeiro que abre e fecha nos próximos dias, o mercado municipal Maria Virginia Leite Franco ficará fechado na segunda e na terça-feira de carnaval e abre na quarta de cinzas às seis horas da manhã. O Tales Ferraz e Antônio Franco funcionam na segunda-feira das seis da manhã ao meio-dia e fecham na terça e reabrem na quarta às seis horas da manhã. Os mercados setoriais só vão abrir quarta-feira. No centro comercial, as lojas fecham segunda e terça e só voltam a abrir na quarta-feira de cinzas ao meio-dia. Amanhã e na segunda, os shoppings funcionam do meio-dia às dez horas da noite. Na terça-feira, só vão funcionar as praças de alimentação. E o Hospital de Urgências de Sergipe preparou um esquema especial para o atendimento durante o carnaval. Setores como Verde Trauma, Pronto Socorro e Centro Cirúrgico estão com aumento das escalas médicas de plantão. A área azul vai funcionar com quatro médicos e enfermeiros para fazer a triagem. A sala de sutura terá reforço de cirurgiões. Na ortopedia, serão quatro ortopedistas durante o dia e cinco à noite. Todas as salas do centro cirúrgico vão estar funcionando.